E aí galera, beleza? Aqui está o vídeo de hoje, mais um vídeo de minigame Galera, hoje é o Parimix 2 É um minigame, é um cogito minigame, vocês conhecem E caraca, esse primeiro minigame é o minigame da galinha A gente tem que passar com a galinha em cima desses círculos E no passado Eu fiquei com treta com o cara, né Eu fiquei brigando com o cara pra ele que ganhava Esse aqui você tem que ter calma, porque Se a galera erra o círculo, você vai ter muitas vantagens Ó, exemplo, ó Tipo, eu fui no primeiro, eu não fui o primeiro a entrar no primeiro círculo Mas, e caraca, agora eu me buguei E o cara se bugou também Ih, caraca, todo mundo passando agora Não, não passa galera, não passa Ali Agora é só o combo, você vai reto Opa Não, 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 passei fora Droga Ó a mulher passando de mim, filha da mãe Agora eu combo de novo Três seguidos E aqui você só ganha ponto os três primeiros Então você tem que ser muito bom Ou muito cagado Pra ficar entre os três primeiros Olha Caraca, eu tô me passando agora Não, não galera Pera aí Na reta final tu resolve me passar A gente tá de zona Cara, pra aqui, pra aqui, pra aqui Pera aí, eu vou passar todo mundo agora Vamos lá Não aqui Calma 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 Ih, caraca, já ganhou O cara já ganhou Vai, JV, vai, JV, vai Vamos lá Vai começar em quatro segundos Cadê? Ah, o village tá onde? O village tá onde? Aqui? Aí sim Tem que craftar uma vara Aí você tem que pegar os itens e craftar uma vara Uma vara precisa de quê? Linha, linha, linha Ok É, ok Craftar uma vara Não, não Aqui Isso Aí você tem que dar pro senhor Aí senhor Ok, vai precisar de iron Isso aqui é o quê? Ah, um trilho Ah não, vou precisar de mais iron Coloca aqui na fornalha Stick Não, falta Caraca, falta mais um iron Socorro Cadê o iron? Aqui, aqui Meu Deus Eu me atrasei todo por causa desse iron Meu Deus Toma aí senhor Por favor Pega Meu Deus Que bloco é esse? Isso é o quê? Isso é o quê? Um bote Ah Caraca Por que bugou então? Tudo bem né Eu preciso de iron Por que tá precisando de iron? Um bote não necessita de iron Por que a cor do bloco bugou? Pera aí Um bote? Pera aí É isso? Ué Tudo bem né O cara bugou É um capacete Ah, tá bugando então É um capacete de iron Não, de ouro Veja Aí cinco Cinco já dá Eu não tô nem olhando O placar Tô fazendo Deixa eu resolver Um bugar pra mim Isso é possível Ok, capacete de iron Vamos lá Rápido Eu sou bom em craftar itens rápidos Sei lá Costume meu Tanto ficar craftando item É, pelo tempo que eu jogo Minecraft também Caraca, deu um muro no cara Mas acabou Acabei ficando terceiro Não foi um placar tão ruim Tô empatado com outros players Esse minigame é louco Esse minigame é tipo um quick craft É tipo um quick craft Sabe, você tem uma arma Pra ficar atirando Não é, atira pouco Na verdade Você atira pouco É um pouco difícil pra mim Que eu não sei jogar direito Mas vamos lá Nossa Todo mundo focou um cara ali E todo mundo aqui Também tem três vidas Então É só também Encontrar um cara Que tem pouca vida Outro que tem muita Pegar essa mina aqui Valeu Boa galera Boa Caraca Nossa, todo mundo cercando Para atrapalhar com minhas Filhas da mãe Aê Tá todo mundo vindo atrás de mim Pera aí, galera Pera aí Eu sou um player comum Olha Todo mundo matando a minha por trás Resolvi trocar de alva Galera Esse cara não para De querer me matar Para, cara Morri Ah, nem Vou aqui pro meio, entrão Então Vamos lá pro meio Entrão Eu falei entrão Vamos aqui, junta O senhor não vai ganhar O senhor não vai ganhar Eu tô falando Experiência já O senhor não vai É só ficar atirando no meio Sabe Não tem ninguém É só ficar matando Todo mundo aqui no meio Até não sobrar mais ninguém O que aconteceu agora Isso aí, galera Vai Pera aí Calma Pula devagar Isso Isso Aí Não Morri Atira lá pro meio Vai lá, porcão Só ficar atirando pra lá Todo mundo vai pra lá Todo mundo indo pra lá E eu só atirando um pouquinho Aqui lá Tô com três pontos Só fazendo o que? Só atirando um pouquinho lá Ali ele dá pra atirar mais Não Explore começar a bugar Isso E vamos lá, galera Dá pra atirar mais poucos Eu tô com quatro Atirando quatro poucos Vai, criança Caraca, eu dei sprint pra frente Ei, caras O cara tá com doze pontos Eu anotei agora Reparei agora Não, não Acabou pra mim O cara tá com doze pontos Isso é possível? Eu acho que é recordo nesse jogo É que eu vi, né? Porque o cara tá com doze pontos É muito Eu tava com quatro Eu acho Nossa Ok Esse aqui é bom Ao menos Esse aqui eu sou mais ao menos, né? Eu sei que desviar da bala do canhão O canhão vai entrar ali E você tem que desviar Lá vem, ó Tá vendo? Começou Pou Viu? Todo mundo desviou Todo mundo tem meio o coração Então se a explosão pegar Matou Ó, matou ali, tá vendo? Caramba Lá vem Opa, esse aqui veio pra cá Caraca Ele veio pra lá Porque eu tinha ajudado o mouse perto Ih, pra mim não Pra mim não Nossa, quase Fui me certeiro em mim Vou ficar no canto do mapa aqui Vamos apelar um pouquinho Opa Quase, hein? Nossa Meu Deus Aí Do jeito que tá Não tem como mais desviar Você só tem que aceitar E ficar num local parado Quase que eu morria Sempre que eu não morri ainda também Ah, isso falta o senhor Isso falta o senhor A bomba não pega em mim A bomba tá errando Obrigado navio Vem aqui senhor Vai Vem pra cá Vai morrer O cara não morreu Eu vi isso Oh my god O cara não morreu É hacker Vocês viram a bala pegando nele O cara até digitou no chato Aí quando o cara digitou Eu reparei Nossa Aí vem o do cavalo Do cavalo eu sou o pior Eu sou terrivelmente ruim No cavalo Porque você tem que subir no cavalo Que faz desviar dos obstáculos É triste Ó, vamos lá Ó, calma Ó, ó o cara Ó onde o cara já tá Ó onde todo mundo foi Ó, todo mundo até aqui atrás Todo mundo com calma Tô querendo pilotar seu cavalo na calma E eu sempre fica atrás Aqui, vai, vai, vai Anta Vai, jamanta Ih, rapaz O cavalo ficou puto comigo Desculpa Ó, eu amo esse minigame Dos cavalo Porque ele é perfeito Olha aí, ó Olha, olha Olha o meu desempenho Caraca, eu buguei Não só eu buguei, né Morreu Buei uma destrita, cara Os cavalo ainda estão desobedientes Ó, também um cara tá com um burro Caraca, meu cavalo não pula Tô precisando me largar Esse meu cavalo Vem pra cá Isso Isso Não Isso era um minigame importante pra ganhar E eu decidi meu placar no final Aqui Isso aí Boa De novo, de novo, de novo Cavalão, cavalão, cavalão Ele não pula Ele simplesmente não pula Eu já larguei já a minha vida de cavalo Peraí Se esse instrumento pular eu desisto É Só pensei só Ó, tô não conseguindo ou não Oh my god O jumento tá passando É, o jumento tá Eu e o jumento aqui tentando passar de uma parte Na verdade são duas antas, né Vem pra cá Ah não Vem pra cá Ai senhor Calma Ai meu Deus Vamos treinar Vamos treinar Vamos lá Segura aqui Ele Não, peraí O cara deve O cara terminou a corrida já E os caras devem estar na terceira volta E eu não consigo Ó assim Ó lá assim Se o cavalo tem saído bem à noite Ó o meu O meu diamante O cara tá com um jumento Resolveu passear Vamos passear então Eu vou ter que passear com ele Que esse minigame não dá pra mim Eu nunca sei porque eu não ganhei esse minigame Se eu vi alguma coisa no teclado Aí ó Acabou Ficou esse cara aqui passeando Nossa eu bati no jumento dele É, esse aqui eu tenho chance de ganhar Esse aqui é o seguinte Que permanecer mais tempo Um centro Sobrevive Não, na verdade sobrevive né Ganha E tem que knockback né Opa Subi já Nossa senhora Já voei Foca esse aqui Esse aqui tá muito tempo Olha o senhor do jumento Ai minha skin chamou muita atenção Socorro Eu sou muito É estrelinha Caraca Não Tchau Herobrine Empurra o Herobrine pra fora Sai daqui Tchau senhor Tchau senhores O Herobrine tá parado Esse cara tá parado Como esse cara tá ganhando Tá parado Meu Deus O cara é o Herobrine Literalmente Ele tá parado Caramba Como eu vou ganhar isso Tô precisando de parar já Olha o senhor tá fazendo Vá pra onde Todo mundo Todo mundo focando No Herobrine ali ó Ixi Todo mundo jogou pra frente Aí Acabou Não deu pra ganhar esse também né É o meio Eu tô em terceiro lugar ainda Eu acho que dá pra Não dá pra ganhar Ok Esse aqui é bom Esse aqui eu sou bom Tem que acertar a flecha Nos zumbis O ideal é acertar Nos zumbis Eu tentei né Mas também é muito difícil Ali Acertei Não Na verdade não acertei Aí acertei um Agora Olha Eu tô usando um anjo Ali Não Não deu Não deu Não deu Agora Acertei um pelo menos Agora Não dá Acertei Ali na frente Ali em cima Acertei Não Não deu Agora ali ó Dá pra acertar um monte ali Agora Nossa O cara acertou O bom de pegar esse TNT É que ele começa a ter a flecha explosiva E começa a pegar mais de um cara Agora Ah Eu vou tentar Eu vou tentar acertar esse zumbi Não dá Não dá Não dá Agora Filha da mãe Eu tô imaginando A flecha passando do lado do zumbi Ó Mais um Até o do ar Não pega Boa Fiquei em segundo Fiquei em segundo Garantir meu segundo lugar ainda Olha lá senhor Tudo bom Agora vem o do pig O do pig é o seguinte O último sobreviver em cima do porco Ganha Traduzindo Vai ter que matar um ao outro E eu vou ficar aqui no canto Camperando Porque esse aqui ó O último O último que vai batar ele ganha Opa O senhor também quer me pegar por trás Aqui na minha base senhor Sai daqui Sai daqui Não Eu vou pegar esse cara Aí volta aqui mais não Valeu galera Falou Não Vieram dois Caraca Mataram pelo menos o hack né O hack aqui não sobrevive Aí matei O cara tava me focando Vai Opa O cara tava vindo diretamente pra cá Filha da mãe Ele me focou Não velho Ele tava certo Esse é o menino Me focar ele também Vamos lá É Tem quatro caras Caraca O cara tô brigando ali Para de brigar pessoal Não Não Me tem Me tem Começa a brigar pessoal Vai briga aí Briga Oh Oh Matou Oh Agora só faltam os dois Esse menino foi esse aqui que matou O de amarelo Acho que foi ele que matou Matou Boa Aí O cara Eu fiquei em segundo ainda Fiquei em segundo E caraca Tem o da vaca O da vaca O da vaca é bom Você tem que comer a grama Passar por cima da grama Você vai comendo a grama Vai se alimentando E vai completando Seus objetivos Esse aqui não sou tão ruim Não Tô ficando andando em círculos Se ele fica dando volta É GG Porque todo mundo pretende andar a linha reta Se você anda em círculos Você vai encontrar mais gramas Ih rapaz Começou a dificultar um pra mim Começou a acabar a grama pra mim Galera Cadê a grama Galera a grama Hehehe Ae grama Mais grama Aqui Olha a grama ali na frente Gama em todos lugares Aqui mais Caraca Puta grama Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tô em primeiro Tá acabando Seis Eu vou ganhar Ganhei o último Boa Eu acho que esse é o último Eu fiquei em segundo Não, eu tô em segundo ainda E tem mais O último Eu acho que esse é o último Você tem que levar pra baixo Se eu ganhar esse Eu fico em primeiro Aqui Vai Isso aí Tô conseguindo Eu tenho que me concentrar muito nesse Quem vai decidir se eu ganho ou não Esse pau também posso perder Aqui Aqui Boa Primeiro Caraca 76 blocos Eu tô 10 blocos Na frente da galera Tipo do segundo Aí chegou mais um Fiquei em primeiro Boa Aí Então aí Fiquei em primeiro lugar Caraca Eu virei no final Mesmo pra dar aquele menino Cavalo Terrivelmente Lindo Eu fiquei em primeiro lugar Mas é o que que eu acho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Embaixo Abaixo Então é isso galera Valeu Beijos E até Marias Fui